Atenção Na sétima colocação, o surreal total Oitavo vai aparecer no Bertoldo Os animais vão pisando a seta dos 500 E vai avançando por fora, Fruta do Mato O rebite tem cabeça de vantagem, Fruta do Mato Botou do lado, avança, tenta a primeira 2 e 3, JP em terceiro Na quarta colocação, Bruto Amore Contorna a curva, chegada, entram pela reta final Fruta do Mato entrou dominando, livrou cabeça De vantagem, lá por dentro, rebite Corre em seguida com JP Avança com bossa, um por fora, tomou a segunda Do jeito que vem, vai dominar Avança por fora, lá por dentro, Fruta do Mato Tem pequena vantagem, avança por fora, JP Já dominou, livrou cabeça de vantagem, Fruta do Mato Corre em segundo, e vai avançando Por fora, Bruto Amore em terceiro e mais aberto Surreal Total Que avança com bossa por fora Tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda JP tem cabeça, avança por fora Surreal Total, cruza uma faixa final Primeiro para JP Segundo para Surreal Total Depois Fruta do Mato Bruto Amore Até acanto, resultado do sétimo Para o que acaba de ser disputado No Hipódromo da Gávea Anunciando a vitória para oito, JP